Boa, boa, deixa a gente tirar a porta, deixa a gente... Não é muito difícil, né? E aqui estamos dentro da película do clássico Casa Blanca, que é uma das películas mais emblemáticas de God. Temos o piano, temos parte de uma das escenas de guão, temos o Oscar, que foi também do último campeão da Academia, e por último, o cartel, o logo da película. Bom, nos encontramos aqui com a estatuinha, Oscar de Bugs Bunny, e aqui temos a torta comemorativa, com tudo o que representa a Warner, Jason, Tweety, Casa Blanca, Tommy Sherry, Tooby-Doo, Dino, Bugs Bunny e Matrix juntos, Batman, It, Voldemort, El Bromas e Anabel, e as cartas de Harry Potter. Isso aqui, Carlos, 1910, Bugs Bunny, esse que fez a torta, não? Isto que é? Torre de... Serves and Eggs. Ah, e Serves, e... A caja de água de Warner, e os animariam saliendo, que também são emblema da casa. Ah, e Friends. Friends também. E temos um quadro comemorativo com todas as películas que tem Oscar, a melhor película. Arco de 2013, Los Infiltrados, 2007. Mirina de Ouro, Million Dollar Baby, 2005. Señor de los Anillos, 2004. Os Imperdonaldes, 1993. Conduciendo Miss Daisy, não sei que é, de 1990. Adida de Emily Sola, de 1938. Lo que Viento se llevou, de 1940, nevera um clássico. Casa Blanca, de 1943. Viña Bela Dama, de 1965. Y... Jardins of Fire, de 1982. Estas são os Oscars. Estas são as estatuícias. E aqui temos as estatuícias conmemorativas de Bugs Bunny. Não, esta separada agora.